Vamos ler a palavra. Romanos 1, versículo 16 diz, Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Como tem testemunho nessa palavra aqui, irmão? De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu procuro sempre pegar a palavra, se doutar, se eu vou dar testemunho, eu tenho muito testemunho, irmão. Ah, tenho um montão, louvado a ser o Senhor. Grande testemunho, mas procuro mais falar de Deus do que da minha vida. Louvado a ser o Senhor. Fecha o teu olho e diga, Senhor Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Mais um dia. Santa presença. Espírito Santo, fala conosco, revela a tua palavra. Amém e amém, Jesus. Nós subimos, irmão, louvar o Senhor, que a fé é o que move nós, né? O justo viverá pela fé. Nós subimos que quando chega a época do carnaval, isso é inevitável, irmão. Os crentes viram a cabeça, ou com a época da praia também os crentes viram a cabeça. Ele abandona a fé. Então é inevitável que a gente vê o escândalo. Porque é um escândalo, irmão, não ir à praia. Mas é um escândalo se vestir como se veste a pessoa mudando na praia. Não a praia em si, porque Deus fez a praia, lá tu vai. Mas a veste do crente tem que ser a diferença até na praia. Se a veste do crente é a diferença, aqui na vida, por que não vai ser lá na praia também, irmão? Por que a diferença? A diferença, né? A nossa veste, em todo lugar, tem que ser igual a Deus, uma decência. Se tu vai lá na praia, pode ir, mas vai com uma veste decente. Tu não tem que se vergonhar, dizer lá, tá um homem de Deus, o homem de Deus. Então se divertir com a família, mas não tão trazendo escândalo. Pode dizer, ai, aquele que traz escândalo. Ai, daquele que traz escândalo. E é um escândalo quando tá com as vestes, né? Ou nu, ou semi-nu. Então, irmão, a gente vê muito isso. O carnaval também, não vai ser o Senhor, né, irmão? Quantos crentes eu vi ali, irmão, O que me entristeia muito, pode dizer, Luia, um grupo, guardeus de crente, Que tava fazendo folia no carnaval, pulando, né? Aquilo ali é um escândalo também, irmão. Porque tem tantas coisas boas, festa boa, E o crente ia pular um carnaval. Tem tantos dias pra evangelizar, E o crente vai querer evangelizar lá no carnaval. Também, guardeus, aquilo ali, Pro crente não serve, louva-se o Senhor. Porque imagina quem já foi daquele patamar ali, irmão. O que que traz... Né? A pessoa sofre pra largar aquilo ali. Guardeus, e vai praquilo aí de novo. Então, nós sempre temos que cuidar isso aí, né? Louva-se o Senhor. Sempre são cuidados na manutenção da fé. Entendeu, irmão? São cuidados na manutenção da fé. Porque o justo viverá pela fé. Hoje nós não vamos falar disso, né, irmão? Mas isso aí, guardeus, é uma coisa que sempre acontece Quando chega essa época dos escândalos. Mas aquele que vive pela fé não traz escândalos. Louva-se o Senhor Jesus. E também não é vergonha, irmão. A Bíblia diz que... Por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro pro judeu e depois pro grego e depois assim em diante pra até o brasileiro. Glória a Deus. Não podemos se envergonhar de quem nós somos. Com moderação. Ninguém diz que o crente tem que se vestir com veste social. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Né, irmãos? Que a mulher tem que se vestir toda social também. Não existe isso na Bíblia. A Pá diz que o crente, o homem, a mulher de Deus, tem que ter uma veste moderada. Modéstia, né? Sem ter do que se envergonhar. Simples. Não existe a cor, né, irmão? Não poderiam nem botar. Então, ó Deus, muitas pessoas, ó Deus, Eluia, se envergonham das vestes. Porque, ó Deus, Eluia, não conhece a palavra. A veste do homem e da mulher não pode trazer a sensualidade. O que desperta o que, irmão? A cubiça, o desejo. Né? Então, tem muitas roupas do homem e da mulher que, olhando, qual o desejo? Carnal, né? Nós somos maduros aqui, né, irmão? Então, tipo, o desejo. Então, muitas pessoas têm vergonha das vestes dos crentes e aí vão com as outras vestes, usam e acabam até pecando, errando para ser parecido com o mundo. Porque se envergonha de um vestido, uma saia, entendeu, irmão? Se envergonha de... Tem pessoas que se envergonha, ah, minhas unhas, agora Deus não... Como Deus fez, eu tenho que pintar as unhas porque eu estou envergonhado dessas unhas, esconde as unhas. Não é isso. Porque Deus fez, Deus fez a natureza normal, né? Te deu uma cor da unha, uma cor da boca, uma cor do olho. Tem pessoas que ultrapassam toda a natureza que Deus lhe deu. Porque estão com uma vergonha, esfergonha do cabelo, esfergonha do rosto, né, irmão? Então, tipo, tudo que Deus lhe fez para o homem e para a mulher, nós não devemos se envergonhar porque faz parte do testemunho que o homem e a mulher devem dar, agora Deus, do evangelho de Cristo. Então, as pessoas tentam mudar tudo isso para agradar o mundo, para agradar, agora Deus, o mundo, as pessoas. E nós devemos agradar a Deus, tanto no vestir, como no andar e como no falar também. Tu pode crer, tu pode ver, irmão, a palavra de Deus diz que o evangelho de Deus é o poder, é o poder de Cristo para a salvação. Quando eu vinha para a igreja, eu tinha muita gíria e a gente tenta se controlar até hoje, né, ó. Então, guardeus, até no palavrear, deve ser um palavrear são, sadio, de que não ter se envergonhar. Até nós xingar as crianças, nós temos que se cuidar. Se nós olhar e falar para alguém, nós temos que lançar a palavra, temos que cuidar. Porque se nós lançar a palavra e dizer que lá não presta, que lá não presta, a nossa palavra tem poder. Porque o crente, irmão, o crente quando fala, ele não fala por falar, aquele que serve Jesus fala por falar. Mas o crente quando fala e abre a boca, ele não fala, ele profetiza. Sabia disso? Por quê, irmão? Porque em nós está o Espírito de Deus de profecia. A palavra é tão forte em nós, irmão. Quando nós abrimos a boca, acontece. Quando nós abrimos a boca, estamos profetizando. Porque a palavra que sai de nós é uma palavra tão poderosa que está enxertada em nós, é o poder de Deus. Então, se tu, guardeus, levantar o teu rosto e fazer que nem o Senhor falou, levanta o teu rosto, guardeus, ele vai para tal lugar e profetiza. E os profetas levantavam e falavam assim, diz o Senhor para a nação, assim diz o Senhor para tal nação, para tal. E se cumpria pela palavra que saía da boca do profeta, do homem de Deus, do homem de Deus. Se nós rogar, guardeus, e falar com o poder que foi nos dado, acontece. Então, nós temos que vigiar até no quê? No falar. Se vamos falar, vamos profetizar coisa boa, né, irmão? Se nós olharmos para o lugar e dizer, aquele lugar é terrível, aquela vida é terrível, não muda, não muda. Tem pessoas terríveis. É o que nós estamos semeando. Mas se nós olharmos para o lugar e dizer, aquela vida, aquele lugar vai mudar, Deus vai transformar, vai libertar. Deus vai fazer, nós estamos profetizando. Então, tudo isso faz parte, guardeus, e luaia, de viver pela fé. Porque o que a gente fala é a fé pura. Porque quando a gente fala que o lugar vai mudar, nosso filho vai mudar, que nós vamos alcançar, que fulano vai ser crente, que a fulana vai ser crente, que a nossa parentela vai se libertar, está torto, mas eu creio que vai mudar. Quando a gente está falando, a gente está falando pela fé. Em profetizar, por quê? Está escrito lá. Tudo que a gente fala que vai ser, é pela fé o quê? A gente não está vendo, mas espera que aconteça. Porque a fé é o firmo, firmamento das coisas que a gente não vê, mas espera que aconteça. Então, é essa fé que nós vivemos no falar também. Então, até o modo, esse é o poder do evangelho em nossa vida. Porque alguém olhou para nós e disse, um dia vai ser crente. Mas eu quero, um dia vai ser, até fazer um dia, eu quero ver essa aí ser crente e sofrer pelo evangelho. Essa sofrer pelo evangelho, porque um dia Deus vai fazer algo na vida dela. Tanto que me persegue, tanto que me persegue. E acontece, irmão, pelo poder do Deus da fé. E tu começa a orar e bater pela aquela pessoa que te persegue, ou aquela pessoa que é terrível na vila, em outro lugar. O Deus no trabalho, onde for. O Deus faz a obra, e Deus vai e faz a obra. Porque é pela fé que nós vivemos. Então, esse é o poder do evangelho pela fé. Que é a salvação, o Deus, que nós temos por nós. Então, é o falar, é o vestir, é o mudar, louvar-se a Jesus, né? O palavra, então, é umas coisas simples, mas não é impossível, né? A pessoa bota que é impossível louvar-se a Jesus. Por quê, irmão? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Então, não podemos ter vergonha de nós ser. Nós vamos sair para todo mundo falando que nós somos crente. Não precisamos disso. O mundo vai ver se você é crente ou não. Não precisa eu andar com uma bíblia, agora Deus, de vestir de terno, dizer porque eu sou crente. O mundo vai ver que lá não é um crente, é fajuto. Só está na roupa, como dizem, na capa. Só com a bíblia e o terno. Mas as obras deles não condizem que é um crente. Então, nós vamos dizer, Jesus, o Senhor diz que não olha para a aparência, mas sim, o que está dentro do coração mesmo. Então, esse é o poder de Deus. É tão simples, quando a gente compreende para a salvação do nosso salvo. É a conduta, é essa obra que nos faz salvos, que nos faz viver. Porque para muitos, rapaz, diz que é loucura. Por que esse povo ora tanto? Por que esse povo ora tanto? O rapaz lá, meu vizinho, não sabia por que eu orava tanto. Mas quando eu estava escutando lá, música lá, ele não falava nada. Era no mesmo lugar, eu escutava lá, rap, escutava lá, outras músicas lá, falava um monte de coisa. O vizinho não reclamava, ele até cantava junto. Tu entendeu, irmão? Fala de um monte de coisa. O vizinho até cantava junto, achava bom. Aquela música que era do mundo, que influenciava a droga, que falava agora de azucrime, as coisas ruins. Ele achava legal. Depois que eu comecei a repreender, falava, muda-se, eu salva fulano. Ele achou ruim, tu entendeu como é que é, irmão? Então, mesmo assim, não se envergonhe. Vou orar mais um pouquinho, mas vou continuar a minha oração. Não me envergonhe da minha oração. Não me envergonhe da minha roupa. Eu sou crente aqui na vila, eu sou crente lá naquela cidade, sou crente em qualquer lugar. Louvar a ser Jesus, né? Porque os olhos do Senhor nos estão vendo aqui e os olhos do Senhor estão vendo lá. Né, irmão? Que nem foi para o irmão, quando chega no verão, muitos deixam de ser crente. Não são mais crentes, bom papai. E o guardeus faz tudo aquilo lá, veste que não deve bichinho. Bom, quando chega o carnaval, muitos deixam de ser crente. Não são agora crentes, agora eles são um folião, né? Vamos fazer folia, depois eles voltam a ser crentes. E aí vem, guardeus e eluia, o viver pela fé. O viver pela fé é esta, guardeus e eluia, que nos justifica. A paz diz que nos últimos dias nós viveríamos pela fé. Louvar a ser o Senhor. E a fé que nós fomos dada é aquele zelo. Para muitos, guardeus e eluia, se envergonhe, né? Mas ele está dizendo, não se envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus está conosco. O poder de Deus, guardeus e eluia, que muda as coisas. O que é ridículo, muitas vezes, para os outros, ser crente, né, irmão? Louvar a ser Jesus. O que é, guardeus, fraco, o que às vezes desstabe o ser crente? Louvar a ser Jesus. Para nós é poderes, não sabe? Às vezes fala, por que o crente não pode isso, não pode aquilo, né? A fé que... Ah, mas tem fé nisso e fé naquilo, mas o que tem a ver? Mas para nós é o poder. É o poder de fazer uma pessoa, guardeus, crer na palavra que está sem nossa boca, crer no nosso testemunho e o poder que a pessoa alcance a salvação. Está com nós. Então, guardeus e eluia, o viver pela fé, guardeus e eluia, não é vergonha, mas é o poder de Deus para todo homem que crê, que dá o crédito. Louvar a ser Jesus. Muitas pessoas rejeitam a salvação, quer ver, irmão Júlio? Louvar a ser Jesus. Já vou acabar, irmão. Ah, viver aquela vida ali que o irmão, minha irmã está ali na vida, não me serve. Para mim aquilo é vergonhoso, é detestável. Eu não posso tomar minha cervejinha, fumar meu cigarro, deixar meu cocaína, fumar minha droga. Eu não posso jogar meu futebol. Eu não posso andar pelado por aí, sem camisa, só de... A mulher vai, claro, não posso andar por aí com as minhas roupas. Então, guardeus e eluia, se eu não posso fazer isso, para mim eu não quero. Para mim é detestável essa vida. Muitos falam assim, eu já falei assim, você também já falou assim. Eu não posso escutar minha musiquinha, o que tem? Eu trabalhei, guardeus e eluia. A semana na toa eu posso tomar minha cerveja e tomar meu cigarrinho. Não é isso que eles falam, irmão? A palavra de Deus diz que o viciado não entra no reino do céu. O que pratica a iniquidade, guardeus e eluia, não entra no reino do céu. Então, guardeus, muitos acham que é loucura, por quê? Louvá-se a Jesus, porque para ele é vergonhoso. E aí nós crentes não devemos esconder, né, irmão? O crente não pode... Para eles é vergonhoso, é detestável, guardeus e eluia. Mas para nós, guardeus, mal sabe, quando não sabia também, guardeus, que é o poder de Deus para todo homem ser salvo. A vida que nós estamos vivendo é o poder de Deus. A vida que eu e tu, que muitos detestam, acham inespensável, acham vergonhoso, é o poder da salvação de Deus. A palavra de Deus diz, guardeus e eluia, que nos últimos dias, guardeus e eluia, nós vamos ver aquele que serve e não serve o Senhor. Mas já pensou, irmão, nós sair com essa dúvida, será que Deus vai me aceitar no reino dEle? É melhor nós fazer tudo como manda esse caminho da fé. Porque eu, quando guardeus, sem contar com Cristo, ou Cristo me tirar da terra, uma hora vai chegar, eu vou sem dúvida. Será, irmão, que eu podia andar sem camiseta? Será que eu podia casar a segunda vez? Será que podia isso e aquilo? Pra mim, já não, não pode. Porque quando eu chegar lá, não tem questionamento. Se eu comigo era assim, sim, não, não pode, sim, pode. Pode ou não pode? O será não tá na minha vida. Aí eu chego lá na frente do Senhor, e sei lá que eu posso entrar nesse reino, Senhor. E cala, mas surimiclama. Então, guardeus e a paz de Deus, diz, guardeus, que o caminho da fé, esse é o caminho da salvação, irmão, Júlio. Quando ele estiver na frente do rei, louvasse o Senhor, não tenho dúvida. Ô, Senhor, aqui a paz de Deus, que aquele dia, quando nós olharmos pra Cristo, pergunta nenhuma nós fazeremos. Por que ele falou que pergunta nenhuma nós fazeremos, Senhor? Qual a pergunta que vai ser aquele dia que não quer calar? É aquela pergunta, tu me conheces? Todo mundo vai dizer, eu te conheço, Jesus. Eu te servi, Jesus. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. É o que tá ali. Esse viver pela fé é isso. Eu vivi pela fé. Não é muito que fala isso, irmão, Cíntia. Eu vivo pela fé, eu sou da fé também, irmão. Até da fé é praça aqui. Ah, meu irmão, até da fé. Expulsei um monte de demônio hoje. Curei feio, irmão. A paz diz com a Deus que o Senhor disse, eu não vós conheço. Apartai de mim, aquele que pratica a iniquidade. Que terrível é tu ver, dizer, eu não te conheço. Mas tu fala assim, irmão, a vida toda eu preciso ser demônio, mas eu não te conheço. Não ser conhecido de Cristo, irmão. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, o que entra por mim e salva o sirá. Se ele é o caminho da fé, como é que ele não vai conhecer quem tá caminhando no caminho dele? Então, guardião, você conhecido de Deus e tudo isso que eu falei, irmão, vestir a roupa, falar, né? O bom testemunho, quando Deus relui, é sem dúvida, é tu não praticar a iniquidade. Porque mesmo assim, meu, sabendo que não pode estar pulando o carnaval e eu pular o carnaval, Deus não vai me filminar, eu tô praticando a iniquidade, tá? Pro juízo. Mesmo assim, irmão, guardião, ir pra praia e ficar seminu, guardião, guardião, e mostrando toda a sensualidade, a cubiça, praticando todo esse fruto, Deus, guardião, não vai me filminar ali. Eu tô praticando a iniquidade. Mesmo eu mentindo, mesmo eu fumando, mesmo eu bebendo, como tem um monte de pastor que faz, mesmo adulterando, né? Em segundo casamento, como tem um monte de pastor que é no segundo casamento, eles tão lá expulsando o demônio do inferno. Deus tá olhando pra eles. Eles tão praticando a iniquidade. O que é iniquidade? Eles tão sabendo que o pecado, eles tão em pecado, porque pecado é quando tu peca, Deus te perdoa, é pecado. Mas quando tu comete a iniquidade, é o pecado já com a consciência. Quando um dia tu fala, pô, Israel, eu conheço a tua iniquidade, as tuas trangueções, ele tá dizendo, Israel, tu conhece toda a minha lei, e tu pratica essa iniquidade, tu tá praticando ciente, tu tá te condenando ciente. Por isso que o Senhor, então, apartai de mim, que eu não vós conheço, guarda aquele que comete a iniquidade. É diferente. Não é o caminho justo, não é o poder da salvação. Não é, guarda o Zeluia, o poder, guarda o Zeluia, que nós vivemos. Então, irmão, a manutenção da fé é o que eu tô falando com os irmãos. A manutenção da fé, isso aqui que eu tô falando, o caminho da fé, guarda o Zeluia, pra muitos é vergonha, louvar-se a Jesus. Aí eles vão falar assim, o que que tem, irmão? Guarda o Zeluia, eu expulso o demônio também, eu puno enfermo, eu prego o evangelho, e Deus não quer tudo isso. Eu tomo minha cerveja aqui, enche a minha cara, o meu vício é minha cervejinha, o meu uísque, o meu cigarro. É assim que eles falam, Júlio. Eu tô aqui, tô no terceiro casamento, e Deus é comigo aqui, Deus me usou, profetizei, até revelei. Eles falam assim, irmão, e eu tô nesse caminho, não precisa de tudo isso. É isso que eles falam. Deus é comigo. Ah, esses crentes são só uma vergonha, esses crentes não prestam. Isso aí é tão errado, tão quadrado. Não precisa de tudo isso. Mas o senhor disse que naquele dia, ele falou, em teu nome eu curei e profetizei, em teu nome expulsei demônio, fiz muitas obras a parta de mim, que eu vós não conheço, praticador da liquidade. Não é o tanto que Deus nos usa, não é o tanto que nós, por sermos demônio, trazemos a revelação. É o que nós somos fiel no caminho da fé. Somilhando, buscando, não praticando a iniquidade. Pecar é quando a gente tá tentando acertar e erra. Porque é um Deus fácil. Ah, senhor, agora já nós tá naquela iniquidade, o Deus e Deus foram conosco, então nós temos que se arrepender e largar daquilo. Porque o senhor diz aquele que persevera até o fim no caminho da fé. É esse que será salvo. Então aquele que persevera até o fim, tá ali gemendo, chorando, o senhor me ajuda, o senhor pega na minha mão, não deixa, senhor, não deixa eu errar, não deixa eu pecar, não deixa eu cair. Se cai, me levanta. Se tu cai, me levanta, Jesus. Ainda que tu caia uma vez por sete vezes, Jesus vai te levantar. Se tu queres, né? Me levanta. É aquele caminho da fé, com Deus, que tu tá gemendo, chorando, mas tu não larga. Ó, Satanás, senão vai roubar a coroa da minha vitória, Satanás. Eu não vou me entregar. Jesus me ajuda. Jesus me guarda. Jesus me protege. Precisa da minha casa. Me dá força pra me seguir. Se eu tô fraco, preciso de força. Se eu tô com saúde, tô sem saúde de cura, preciso de cura, de saúde. Esse é o viver caminho da fé, mas esse é o poder de Deus. Nossa, eu tô doente, me sara, Jesus. Me sara, me sara. E cala, mas suri, me clama. Essa semana, passei duas semanas mal. Pensei que até apatia. Meu Deus, que isso? Ruim, ruim, irmão. Só aí Deus sabemos. Eu fui pro joelho e fico, Senhor, Senhor, eu tô mal, eu tô ruim, Senhor. O poder de Deus. Se é a hora, amém. Mas se não é, Senhor, me ajuda, me sara. Ainda, Senhor, eu tenho fé, Senhor, me cura. Esse é o poder do evangelho, Senhor. Mal, essas duas semanas, ruim. Meu corpo, e o Senhor me deu cura. Milagre. E cala, mas suri, me clama. Né? Caminho da fé, Senhor, a porta. Abre a porta, Jesus. Abre a porta. Abre a porta, trabalho, serviço, me ajuda, o Senhor vai e abre a porta. É assim, irmão. Caminho da fé. Porque é o poder de Deus pra nossa vida. Tá entendendo, irmão? É o poder de Deus pra nossa vida. Tem que crer nesse poder. O que o evangelho nos diz? Que nós devemos orar, aclamar. Ó, Senhor, meu filho. Minha filha. Ó, Senhor, faz. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz no meu filho. Fala, minha filha. Senhor, ajuda. Visita. Né? Visitou o filho da irmã, hoje lá visita. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Essa é a fé. Que Jesus tá na frente. E cala, mas suri, me clama. Ó, esse problema é difícil. Não consigo resolver esse problema difícil. É terrível esse problema pra mim. Não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento. Faz, Jesus. Faz, Jesus. Faz, Jesus. E Jesus vai lá e faz. Ele é a força, o conhecimento. Ele é o dinheiro pra fazer. E quando vê, agora Deus, tu venceu pela fé. Ó, ele me clama, lá, mas suri, me clama. Eu quando saí de casa, irmão, Deus é a minha prova. Eu só tinha um colchãozinho. Um, uma muda de roupa, louva-se-lhe o Senhor. Não tinha profissão, nada. E aí, louva-se-lhe o Senhor. E foi pedindo pro Senhor. Ah, Senhor. Faz, faz, faz. Assim, assim. Porque não devemos, Deus, ter vergonha de chegar na presença de Deus. Irmãos, às vezes o que a gente tem é vergonha, né, irmão? Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmão, já vou acabar. Nós temos vergonha. Porque uma coisa eu falo pra experiência, pros irmãos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a nossa vergonha. Porque Deus é santo. Que o que tá acontecendo, Senhor, quanto mais eu me santifico, mais eu busco, mais eu chego, mais eu vejo a minha miséria. Mais eu vejo que eu tô errado, que eu tô pecando, que eu tenho que mudar. Porque, irmão, quanto mais tu se aproxima da luz, mais a luz clareia o que tá em oculto em nossa vida. Isso é bom, irmão, é melhor ainda. E a gente fica, ah, Senhor, eu sou tão pequeno, você é tão grande. Tu vai te envergonhando? É uma questão natural. Uma palavra de Deus que diz que nós não devemos se vergonhar, se humilhar pro Senhor, porque Ele é o poder. Porque nós estamos vivendo pela fé. Sabe o que é viver pela fé, irmão? Irmã, é que mesmo ainda que nós busquemos o Senhor de todo o nosso coração, aquilo que Jesus fez na cruz com a Deus e a irmã. Mesmo que nós se santificamos de toda a nossa alma. Sabe, irmão? É o viver pela fé aquilo que Jesus com a Deus fez na cruz por nós. É aquela passagem que nos dá o direto de entrar no reino do céu, de falar com Deus. Paulo disse, se apostigamos agora com toda ousadia, porque antes as nossas ofensas, o que tava o homem separando de Deus já foi perdoado, o vosso pecado. Antes tu vivia em ofensa, em inimizade com Deus, nós vivia em inimizade com Deus. Por quê? O que separa de nós, disse Isaías, é o vosso pecado que separa de Cristo, porque Ele não ouve. O ouvido do Senhor não está agravado, mas os vossos pecados, pode dizer que faz agravar. E cala a maçura e me clama a lamaia. Mas, com a Deus e aluia, aquela ofensa foi perdoada. Vamos chegar com ousadia, chega com ousadia, com fé, louvar-se a Jesus e conversa com Ele. Senhor, é o poder. Não me vergonho. Louvar-se a Jesus é o poder. Enquanto muitos se vergonham em louvar-se a Jesus, mas Ele é o poder da salvação, da minha casa, da tua casa, da tua parentela. Não te vergonha, irmão. 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 O que é isso?